O que é a história que parte exatamente do conto do Saramago? A personagem principal, o Nuno, não consegue sair do carro por um motivo inexplicável. Não consegue. Puxa-lhe pelas pernas, pelos braços e ele não consegue sair do carro. E este seu amigo, com quem trabalha na Relote, tenta ajudá-lo. E às tantas tem uma ideia. Tem uma daquelas ideias brilhantes que parece que vai salvar tudo. Só que nós não chegamos a saber qual é a ideia. Por isso, eu aproveitando de estar aqui o realizador. Porque ele prometeu-me que hoje ia mesmo me revelar qual é a ideia que teve esta personagem para ele sair do carro, que nós ficamos sem saber. Isto porque eu também tenho sempre a grande curiosidade nos filmes. Estava-me a lembrar no Lost in Translation, na Sofia Coppola, em que o Bill Murray, no final, manda parar o carro, estão tristes. E ele sai do carro, chega a Scarlett Johansson e diz-lhe umas palavras ao ouvido e ela fica a rir. Eu também nunca soube que palavras são essas. Nunca soube, nos filmes, as palavras que os homens costumam dizer às mulheres ao ouvido e elas ficam de repente a rir-se e muito bem dispostas. Agora é uma oportunidade única, porque tenho aqui um realizador ao lado, por isso quero mesmo saber qual era a ideia. Boa tarde. Pois, só que temos aqui um problema. Essa pergunta que me estás a fazer a mim, eu também já fiz ao argumentista. E perguntei-lhe, então, mas o que é que ele tinha pensado e ele disse-me, pá, desculpa lá, mas não te posso dizer. Então ficámos todos sem saber qual era a ideia que ele tinha para... Eu ainda tentei dar umas hipóteses e tal e, pá, não te posso revelar. Então eu também nunca cheguei a saber que ideia é que ele teve para... Mas pelo menos podíamos chegar a saber se ele era maneto ou não era maneto. Hã? Não, não era maneto. Esse também é doutor. Nós tentámos ao longo do filme ter esses apontamentos um bocadinho absurdos, que são coisas da qual a história não depende para progredir, mas que vão pontuando a história com o humor e que nós tentámos sempre ir introduzindo. E que revelam também um pouco sobre os personagens. Eu acho que o que vocês não fizeram, com certeza, ao longo do processo de criação deste filme, foi o que esta personagem fez. Que é aquele momento, acho que todas as pessoas se identificam um bocadinho, que já alguma vez terão passado por isso, só eu não sei que... Não, esquece, é um bocadinho estúpido. Eu ia dizer uma coisa, mas era um bocadinho estúpida. Eu acho que vocês nunca tiveram esse momento. Por mais estúpido que fosse, vocês estão de ter dito sempre. Nota-se pelo filme que há essa liberdade. E a criatividade também é isso. A criatividade é não ter medo de arriscar, de experimentar coisas novas, de não ter medo da ideia ser demasiado estapafúrdia, expor a ideia e depois logo se vê. Se pode ir para a frente ou passar um bocadinho por isso, certamente. Sim, sim. Portanto, isso também tem a ver um bocadinho com o momento de trabalho. Obviamente nós temos um guião, as coisas estão escritas, vamos para a rodagem pensar em filmar o que está no guião. Mas há sempre muito espaço no trabalho com os atores, o tipo de coisas que eles fazem durante o ensaio, às vezes coisas completamente inesperadas, como a cena que antecede esta dele puxando o carro. O que está no filme não era uma coisa que estava prevista. E eu tento sempre deixar esse espaço para que possa acontecer. Para já, porque eu ensaio bastante com os atores antes de pôr a câmera a andar. E normalmente só decido onde é que quero pôr a câmera depois, ver o que é que eles estão a fazer. E acho que isso confere alguma espontaneidade ao filme e dá-lhe mais vivacidade. E no caso deste filme, como inclusivamente já havia uma certa dose de absurdo, de nonsense nos diálogos. Então, enfim, isso é contagiante. As pessoas no platô também vão começando a mandar bocas e isso acabou de transparecer um bocadinho muito para os diálogos do filme. Falas dessa cena também, é uma cena absolutamente incrível. Porque imaginem o que é, ele está preso no carro, mas não está preso por nada. É um livro, funciona de forma fácil, porque nós não precisamos de ver para perceber o que é que se está a passar. O escritor diz-nos que a personagem está presa no carro, nós acreditamos. Agora, isso... Mas também não explica. Não explica como, mas não precisa de explicar, porque nós dentro da nossa imaginação resolvemos o problema. Agora, ali, está preso, mas não está preso pelas pernas, porque ele puxa as pernas e vê-se que não são as pernas. Também não está preso pelos braços, não está preso por lado nenhum. E só através de uma atuação muito bem conseguida, conseguem transmitir que ele está de facto preso, não se sabe a quê, nem porquê, fazer força para sair sem se conseguir. Isto, no conto do Saramago, isto é claramente uma parábola para falar da dependência que as pessoas, que a nossa sociedade tem no automóvel, ao ponto de não conseguir sair. Se formos pensar no que vemos, ou no que sabemos dos Estados Unidos, em que há cada vez mais infraestruturas, que nem é necessário se educar. Tu falo dos hambúrgueres, do McDrive, dessas coisas assim, ele faz uma parábola a toda a sociedade moderna e a essa dependência do automóvel. Tu aqui também acabas por fazer um bocadinho isso, mas também juntas muito mais coisas. Sim, porque isso foi uma das necessidades que nós tivemos em relação ao conto, que é muito curto, enfim, tínhamos uma longa metragem, é que tivemos que criar mais história à volta do nosso personagem. Sei lá, no conto original do Saramago, ele é um vendedor, aqui nós pusemos a trabalhar no Marlott Pifan, arranjámos-lhe um amigo, arranjámos-lhe uma família, inventámos a máquina que ele desenvolveu. Um digitalizador de pés. que existe, na verdade, e foi a minha equipa portuguesa que desenvolveu isso. E a ideia era, mantendo essa ideia central que também está no conto do Saramago, tivemos que criar mais história à volta do personagem para que houvesse acontecimentos, houvesse eventos para que durassem um filme, senão o filme rapidamente se esgotava. Então, o que nós fizemos foi um bocadinho agarrar nas ideias centrais do conto e dar-lhe um bocadinho outra roupagem, dar-lhe um bocadinho mais de carne para ter um filme de 80 minutos. As outras duas ideias fortes do conto é o embargo, o próprio embargo da gasolina. Não há gasolina, há uma grande escassez. Esta personagem no filme acaba por amelhar gasolina da forma como pode para continuar a deslocar-se no carro. E uma outra ideia do conto é que o carro tem vontade própria. No caso do conto do Saramago, o carro por auto-recriação desvia-se para as bombas de gasolina mesmo que tenha o tanque cheio. Aqui, tu dás a volta a isso quando o carro gosta de ouvir música. Exato. Nós temos o... Exatamente. Isso foi um dilema para nós quando começámos a adaptar o conto era que se fôssemos por essa via do carro ter vontade própria, guinar por vontade própria para a bomba de gasolina, iríamos ter um filme um bocadinho diferente. porque o centro iria estar sobre o carro, a personalidade do carro, enfim, um carro que se autoconduz é um carro com personalidade e não era bem por aí que nós queríamos ir. A minha ideia era mais centrar-me no nosso protagonista, na questão familiar dele, enfim, de ele ser um indivíduo obcecado com a ideia da máquina que ele inventou, etc. e ao mesmo tempo também iríamos ter um filme mais pró-fantástico. Sei lá, nós vimos filmes tipo o Christine em que o carro tinha personalidade própria. Ou mesmo o Kitsu. Exatamente. E nós não quisermos ir por aí e daí nós teremos posto o foco no personagem e acabou por ser a história do personagem que é que lhe acontece uma coisa, enfim, absurda que é o facto de ficar preso ao carro no meio de um embarque petrolífero e o livro e toda esta escassez petróleo que existe no mundo. Olha, estes atores também são atores que as pessoas não estão, à exceção de um ou outro, não estão habituadas a ver no grande ecrã nem a ver por aí nas telenovelas e coisas assim. Este filme, segundo percebi também, é muito feito em Coimbra e conta com os meios locais, com os atores locais, com uma banda sonora de um músico local, quer dizer, local, em todos os casos, local e nacional, que é o JP Simões. Em que medida é que a cidade, a própria cidade, a forma como tu vives e conheces e dominas, a cidade se tornou fundamental para a realização do filme? Sim, para mim, enfim, é uma coisa natural, eu vivo em Coimbra neste momento, portanto, para mim é uma coisa mais natural, quando eu penso, é pá, precisava de uma zona com armazéns, com ar de velho. Eu sei mais ou menos onde é que me ia dirigir, obviamente isso não aconteceu se eu quisesse filmar em Lisboa ou Porto, porque são cidades que, enfim, apesar de ter vivido em Lisboa há alguns anos, não conheço como conheço Coimbra. E como nós estamos lá sediados, e uma boa parte da equipa técnica também é de lá, para nós, digamos que é a escolha natural, a não ser que seja alguma coisa muito específica, a gente precisa imaginar do Cristo Rei, obviamente isso a gente não tem lá, mas o filme não é situado em nenhum local em especial, portanto, aquilo é uma cidade qualquer, num futuro qualquer imaginário, onde já não há petróleo. Para nós são escolhas naturais tentar encontrar os nossos recursos lá. Agora, obviamente, não nos ficamos por aí, alguns elementos de equipa técnica são de fora, temos a participação, por exemplo, do José Raposo, embora muitos dos atores também sejam de lá. Enfim, eu procuro, em relação aos atores, procuro sempre que os atores naturalmente vistam a pele dos personagens. E no caso destes dois atores principais, a Cláudia Carvalho e o Filipe Costa, sobretudo o Filipe Costa, que é claramente o protagonista do filme. Desde o início que eu pensei nele, ele é naturalmente o que vemos no ecrã, embora ele não goste que a gente diga isto, mas, enfim, foi uma escolha natural para mim. Será diferente da próxima vez, de certeza. Isso também é visível nos próprios extras, no material promocional em geral, contaram com o Bruno Aleixo e aquelas personagens do Homem do Poussaco, que são partes divertidas dos extras, juntamente com um making-of muito especial, que não sei o que é que queres revelar desse making-of, mas eu asseguro que é bastante mais divertido do que é normal encontrar num making-of. Sim, nós não quisemos... Nós temos a edição de dois discos, portanto, o segundo disco é cheio de extras, que depois daqui a bocado picávamos um bocadinho. E, enfim, vai-se recolhendo um monte de material ao longo do processo de fazer um filme, desde a câmera que está a filmar no platô, aos vários estudos de cartaz até chegarmos ao cartaz final. Às vezes aquelas coisas que o pessoal normalmente não usa porque dá um armador ou alguém disse mais nele, nós tentamos exatamente fazer as coisas um bocadinho por esse lado. Ou seja, se a ideia é dar uma visão do que é que foi estar no platô, a trabalhar com os atores durante a rodagem, eu, pelo menos como espectador, também gosto disso, que é exatamente ter acesso a essas coisas que normalmente não saem. Então, tem vários clipes, alguns deles é isso, portanto, até há um dos clipes que se chama Random, que é aleatório, que é só coisas aparentemente sem sentido, mas acho que dá bem para ver o tipo de espírito que nós tínhamos durante a filmagem. Há um making-of que tu falaste que é o Embargado, que na verdade é uma obra de ficção, porque aquilo que conta a história de um estagiário que trabalhou no filme e que resolveu roubar o disco onde estavam as imagens do filme e depois criamos uma série de peripécias. Quem vê pensa que aquilo é verdade, mas na verdade foi tudo ensenado, mas é um bom filme de ficção. E temos muito mais coisas. Temos, por exemplo, uma coisa que eu julgo que é inédito em Portugal, que é o filme também fecheiro, para ver em casa num multimédia, ou no iPhone, ou no iPad. A ideia foi, já começou a andar a ripar os DVDs para pôr na net, mais vale a gente fazer as coisas bem feitas e com qualidade, e com legendas, e assim o fecheiro já lá está. Quem comprar o DVD já tem direito ao fecheiro, não precisa andar a perder tempo com isso. Nós, três meses antes de começar a filmar, ainda não tínhamos sequer o financiamento garantido, e já estávamos a marcar atores e a marcar locais, um bocadinho tipo isto não, isto está de acontecer. E, efetivamente, conseguimos, pelo menos, assegurar a fase da rodagem, e uma vez o filme feito, depois fomos filmado. Fomos novamente à procura de dinheiro, e lá conseguimos encontrar mais dinheiro para fazer a pós-produção, ter uma mistura em condições, e fazer um filme profissionalmente. E vale a pena dizer quem são os produtores associados? Sim, nós, basicamente, conseguimos o dinheiro fora de Portugal, através de uma co-produção com o Brasil e a Espanha, que é onde apareceu mais ou menos a outra metade do financiamento do filme. É um filme, acho eu, sobre um tema sério, mas contado de uma forma descontraída e com ironia. E eu tentei ter esse espírito na direcção do filme. E acho que os atores também ajudaram muito a isso, tinham esse humor refinado e muito subtil. Eu acho que é um filme divertido, não sei. Diz-lhe tudo. Sim, é um filme que é divertido, mas também é mais do que isso. É bem construído do princípio ao fim. Eu acho que o António Ferreira, na linha até do que outros filmes que fez anteriormente, ou a longa metrase em esquece de tudo o que te disse, consegue juntar duas coisas que, às vezes, no cinema português é difícil. Por um lado, são filmes extremamente acessíveis, não são nada complicados, são despertenciosos. Mas, por outro lado, têm uma qualidade assinalável, um trabalho invulgar nos diálogos, por exemplo, mas na construção do próprio argumento, fazem com que os filmes sejam acessíveis, mas não sejam nenhum subproduto do cinema americano, como outros que se vêem por aí, que tentam imitar da pior forma outras coisas, numa tentativa de chegar ao grande público. Por isso, junta o filme do António, junta o melhor de dois mundos. Esta facilidade com que nós vemos o filme e nos divertimos, ao mesmo tempo que pensamos sobre alguns problemas, o filme não coincidiu, podia ter coincidido, por estar a ser feito há tanto tempo, com a greve dos camionistas, que foi uma altura em que estivemos próximos desta situação de quando pode ser dramático viver sem gasolina, mas agora, curiosamente, a mente de uma greve de camionistas e que nós podemos experimentar como pode ser aflitivo, porque a gasolina depende de muitas coisas, não apenas a locomoção dos nossos carros, mas também o abastecimento aos supermercados, etc. Por isso, acaba por refletir muitas dessas coisas, como a própria dependência do automóvel, as pessoas estão neste momento, acontece cada vez mais, e de uma forma sempre inteligente, num cenário, a nível também de fotografia, aquele cenário que parece um cenário pós-apocalíptico, é também construído muito bem, e está cheitamente de pormenores interessantes, pormenores muito bem escolhidos, a própria história do coelho, que ele promete dar à filha, que depois acaba por dar o remato ao próprio filme. O ambiente de faroeste aparece logo na primeira cena e que depois se concretiza, mas é um faroeste em que o... Tuga. Tuga, mas Tuga infantil, os gangsters, digamos assim, são crianças que aparecem ali um bocadinho longe de tudo. Por isso, acho que está cheio de argumentos para ver o filme, porque é um filme que se vê com prazer, que se ri durante o filme, mas vai sempre também um bocadinho além disso. tchau, tchau, tchau. Obrigado.